No Conectados com a Cultura, conheceremos Carol Canto, designer de interiores, artista plástica e professora de pintura no ateliê Arte de Pintar. Ainda criança, aos 8 anos, ela começou a pintar e não deixou de aprender e pesquisar novas formas de se expressar. Hoje, ela nos ensinará um pouco sobre o desenho e o seu tratamento. E também a olhar e identificar as formas geométricas que facilitam a sua execução. A tratar o desenho com lápis grafite, com lápis de cor ou com canetas coloridas. E experimentar possibilidades de acabamento. Ela tem um canal no Youtube, Carol Canto, com 30 aulas de desenho gratuitas. Fiquem atentos e vamos aprender com ela a aperfeiçoar técnicas de desenho. Olá, eu sou Carol Canto, artista plástica, sou professora de pintura. E eu vim aqui hoje ensinar para vocês umas dicas bem interessantes de desenho. Quero ensinar para vocês como enxergar o objeto e transferir esse objeto para o papel. Então, vou dar umas dicas aqui que vocês vão gostar. Vocês podem pegar em casa qualquer objeto que vocês tiverem. Então, vamos usar esse como referência. Olha só, vamos enxergar em formas geométricas. Aqui em cima nós temos um triângulo, aqui nós temos uma elipse, aqui nós temos um retângulo, um quadrado, um círculo e outro retângulo aqui embaixo. Então, agora vamos transferir isso para o papel. Então, aqui, fiz uma linha de equilíbrio, para a gente ter referência de onde é que vai ficar esse desenho. Aqui embaixo, então, nós temos um retângulo, depois nós temos um círculo, depois nós temos um quadrado, nós temos um retângulo, nós temos uma elipse e nós temos aqui em cima o triângulo. Dividimos o desenho, agora nós vamos começar a realmente desenhar isso que a gente está vendo. Então, vamos lá. Ó, vamos começar a dar forma para esse desenho. Aqui nós temos um corpinho, olha. Ó, que vai passar aqui. Olha, está vendo como vai ficar no vaso desenhar aquela imagem ali? Olha. A gente vai fazendo tudo que a gente está vendo ali no desenho. Ó. E aí, a gente acerta, a gente vai acertando as formas do desenho. Ó. De uma forma rápida, vocês viram que esse desenho se parece com aquele lá facilmente, sem muito estresse. Quer caprichar mais? Pode. Aqui nós não temos muito tempo para ficar caprichando. E vocês podem também tratar esse desenho depois. O que é tratar? É colorir. Pode ser colorido com lápis de cor, pode ser colorido com a caneta e até com o próprio lápis grafite. Primeiro, vocês vão apagar essas linhas de referência que estão sobrando no seu desenho. Aqui, ó. Apagou. E aí, pode tratar. Olha. Nós vamos colocar as luzes, as sombras. Ó. Com o próprio grafite. A gente vai dando vida para o desenho. A gente vai dando vida para o desenho. Observar que a sombra está sempre de um lado e a luz está sempre de outro lado. Observa lá de que lado que é que essa sombra está aparecendo mais. Para mim, aqui, ela está aparecendo desse lado. Esse tipo de tratamento que eu estou fazendo aqui chama hachura. Olha. Que é um tratamento feito com linhas. Mas a gente pode usar outros movimentos para fazer o tratamento também. Que são outros tipos de hachura. Como o objeto ali é um objeto liso, eu estou fazendo uma linha mais linda. A medida que eu vou chegando para lá, eu vou diminuindo a pressão no meu lápis. Para ficar mais clarinho lá do outro lado. Olha só. Aqui embaixo também, ó. Aqui embaixo também vai ter sombra. Olha. Uma sombra. O pezinho aqui vai ter mais sombra do que lá para cima. Porque essa parte está dando sombra nessa parte. Olha só. E a sombra do objeto aqui na mesa. Que é importante também, senão o objeto fica voando. Olha aí que legal. Agora, isso vocês podem fazer. Olha, eu fiz um tratamento aqui. Nesse desenho de cá. Eu fiz o tratamento com lápis de cor. Mas vocês ainda podem usar outros acabamentos. Vou mostrar para vocês. Aqui nós podemos ver vários tipos de hachuras diferentes. Olha só. Com o lápis de cor, eu fiz essa hachura bem escura. Aqui eu já fiz ela começando escura e veio clareando. Aqui, olha só. Eu mudei o movimento do lápis, olha. Para criar tonalidades diferentes e também para criar movimentos diferentes. Olha, eu posso cruzar uma cor com outra cor. Eu posso, olha, escurecer rabiscando ou com bolinhas. Bolinhas muito próximas e bolinhas mais espaçadas. Olha só. Rabisquinhos. Aqui o rabisquinho foi se mesclando com outro tipo de rabisquinho. E aqui, olha, a diferença dessa hachura. Olha esse. Esfumado. Quer dizer, eu fiz um pouquinho aqui com o lápis. E depois eu vim com o dedo. Esse eu fiz com o dedo. Mas com o dedo tem que tomar cuidado. A mão tem que estar bem limpinha para não ter o óleo da mão. E olha só. Aqui. Eu escureci o fundo e deixei o centro claro. A luz está aqui dentro. Aqui a luz está atrás, olha. Eu deixei a volta clarinho e o centro escuro. Aqui, olha. A luz veio aqui nessa direção, aqui em cima, olha. Escureceu as beiradas e está aqui focada. Olha a luz aqui. A luz aqui nesse cantinho. Quer dizer que lá ficou a sombra. Olha, uma luz já veio mais para frente. Olha só. Aqui não está mais tão escuro quanto aqui embaixo. Olha os objetos. Tipo uma caixa. Observar isso também. Quando a luz vai bater, ela vai provocar sombras em lugares diferentes. Olha, essa luz está mais para trás. Então, a frente ficou escura. Aqui a luz está mais aqui, olha. Veio aqui para cima. Ela iluminou aqui em cima. Iluminou essa parte também. E essa ficou na sombra. Aqui a luz. A luz veio de baixo. Então, aqui em cima ficou escuro. Olha. Aqui ficou clarinho. Aqui ficou mais clarinho. Olha, a luz veio lá do fundo da caixa. Então, lá atrás ficou claro. E aqui, a frente dela, ficou escuro. Isso é muito importante no desenho também. Agora, uma dica bem interessante. A gente, quando olha para esse lápis branco, lá na caixa de lápis de cor, a gente logo pensa, para que serve esse lápis? Porque a gente está acostumada a desenhar no papel branco. Mas, quando a gente desenha no papel colorido, olha só. O lápis branco vai dar um efeito bem interessante. Então, aqui eu fiz com o lápis branco, esse tratamento aqui, como se fosse uma coisa que caiu aqui e a água foi para cima. A água espirrou. E eu usei o lápis escuro para realçar algumas áreas aqui que eu queria que tivesse mais profundidade. E a gente colorindo no lápis, no papel colorido. Aqui, nesse papel colorido aqui, olha, tipo papel de embrulho ou uma caixa de sapato que você não quer mais, você pode desenhar nela também. E olha só, eu usei o lápis colorido, lápis branco, olha, aqui, para fazer alguns efeitos aqui nesses botões. E lápis de outras cores para poder realçar. Aproveitei a cor do papel para o efeito desse sapato. E isso vocês podem criar muita coisa interessante, tanto com os lápis, como também com as canetas. Vocês podem também fazer o acabamento nos desenhos usando canetas coloridas. Aqui nesse desenho, por exemplo, eu usei a caneta preta comum. Mas vocês podem usar as canetas coloridas, qualquer desenho que vocês forem fazer. Por quê? Porque o movimento aqui de hachuras que vão colorir o seu desenho vai ser a mesma coisa do lápis. Seja colorido, lápis de cor ou lápis grafite, olha, a hachura, vocês podem ir repassando, olha, com a caneta e criando o claro e o escuro no seu desenho. Quero mais clarinho, eu deixo menos linhas, linhas mais espaçadas. Quero escurecer aqui mais um pouquinho, olha, venho trançando a linha aqui. Olha, quero escurecer mais. Ah, mas eu não quero fazer traços, não. Quero fazer bolinhas, a mesma coisa, olha. Com bolinhas. Eu vou criando o meu escuro. Com muitas bolinhas juntinhas uma da outra. Ou eu vou criando as zonas de claridade com as bolinhas mais afastadas. Quanto mais eu afasto as bolinhas, mais claro vai aparecer. Eu posso misturar bolinha com tracinho. Eu posso misturar com... Aqui eu tinha linhas grandes. Eu posso pôr pequenas linhas. Quando elas estão separadas, vai parecer claro. Quando elas estão próximas, vai parecer escuro. Olha, vamos lá, mudar de cor outra vez. Posso fazer outro movimento aqui. Olha, se eu tenho um monte de estrelinhas, bem pertinho uma da outra, vai ficar escuro. Se eu começar a afastar essas estrelinhas, vai ficar claro. E aí vocês vão criando os claros e os escuros, as luzes, as sombras, os volumes, os desenhos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. E quem quiser seguir lá no YouTube, tem várias aulas de luz, de sombra, de volume, de perspectiva. No canal Carol Canto. Tchau. Obrigada. Tchau.